ó, rapaz rapaga, ó, dando tudo certo paramos com a tremelicação aqui, é claro que o condutor de uma sombra aí atrás acaba ficando, mas é pra dar uma melhorada né, é pra dar uma melhorada adicionei o novo o novo hardware pro setup, não, hardware cara, é uma cadeira, né, melhorei minha cadeira tô pensando em trabalhar mais aqui no computador, aqui de casa mesmo, então melhor realmente colocar uma cadeira de maior qualidade, vamos ver quem sabe mais pra frente a gente faz um review dessa cadeira, né, mudar um pouco os áreas do canal fica só em análise gráfica, análise gráfica só Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin também complicado, mas enfim pessoal, vão ver o que Bitcoin que ele tá fazendo, não tá fazendo nada simplesmente segue do jeito que tava com a possibilidade sim senhor, de ainda vir testar novamente 53 a 49 mil dólares, o que faria sentido opa lá, já tá voltando, é o jeito que eu sento também, então com possibilidades dele voltar realmente a pegar níveis de fibra importante, que é 0.5, 0.68 de toda uma alta que a gente fez basicamente desde setembro tá bom, então ele pode simplesmente tá vindo buscar essa retração e vamos estudar então o que ele tá fazendo em tempos gráficos menores tudo isso e muito mais logo depois do que? Logo depois da vinheta pessoal, antes de qualquer coisa peça o seu like, inscreva no canal se tá inscrito, verifique a inscrição se você tiver inscrito nos siga no Instagram, tá aqui embaixo o meu Instagram, também peço pra que você siga o nosso grupo free, a gente posta umas análises ali no grupo free, vou voltar a postar hoje, quem sabe, vamos ver agora vou aumentar minha produtividade aqui no computador, então pretendo de fato postar mais análises aí o que mais? E também cogite fazer parte do grupo VIP grupo VIP 50 reais por mês tá com uma taxa de acerto cara, que tá lá acima dos 90% muito bom pra quem tá cobrando só 50 reais por mês cara, na boa em termos de custo-benefício muito difícil você achar grupo melhor que o nosso tá? Além do mais aqui embaixo você tem a linha de tempo das análises que você pode pular pro capítulo que te interessar tá bom? Então pula lá pro 4 horas, 1 hora, 15 minutos o que te interessar tá bom? Vamos lá então 4 horas aqui Bitcoin o que aconteceu? Absolutamente nada ele simplesmente perdeu esta LTA aqui que ele tava seguindo né? Ó a gente tem aqui esta LTA pode traçar até a partir daqui sem problema algum mas enfim a LTA foi perdida né? Deixa eu até aumentar um pouco aí o por aqui assim vai ficar gigante mas não tem problema por enquanto tirar esta seta aqui tá? É o movimento que eu espero que o Bitcoin venha fazer tá? Perdeu esta LTA com a perda né? esta LTA a gente muito provavelmente faz o que? Uma retração entre o nível 0.5 0.68 de FIBO tá? É isso que eu imagino que ele venha fazer então a correção nesse caso viria quem sabe entre o 0.5 e o 0.6 que é basicamente a Golden Ratio aí é basicamente a razão áurea de toda a retração né? Proporção por Fibonacci né? Isso daí por exemplo Fibonacci usava isso daí por exemplo pra estudar proporção do corpo humano proporção das pirâmides do Egito usa-se Fibonacci inclusive pra estudar proporção do nosso DNA proporção das galáxias enfim Fibonacci é basicamente a assinatura de Deus é conhecido como assinatura de Deus por isso porque ele tem uma proporção exata e normalmente o pessoal usa Fibonacci pra estudar retrações olha será que funciona? vamos ver pegar aqui esse exemplo por exemplo é claro que não necessariamente não é sempre que ele vem no 0.5 sempre que ele vem no 0.6 mas normalmente dá certo quer ver? se puxar aqui olha pra onde a gente teve uma correção aqui nesse caso pra bem próximo do 0.5 então entenda ele deu esse pump corrigiu pra onde? bateu aqui próximo do 0.5 que deu 39.600 0.5 tava em 39.400 então assim você tem uma noção aproximada do que pode fazer o mercado em uma tendência de alta que é o que ele tá passando nesse momento é por uma tendência de alta né e agora com essa pernada de alta que ele deu aqui deu esse pump muito do maluco corrigiu pra onde? pra perto do 0.5 lá em 53 mil dólares aproximadamente gráfico de 4 horas não tem muito mais o que a gente falar é basicamente isso tá se eu for ficar aqui falando outras coisas eu vou repetir sempre a mesma isso então acaba ficando um tanto quanto chato tá bom é vamos pro gráfico então de uma hora que lá a gente vai ter um pouco mais de coisa pra estudar gráfico de uma hora aqui pela Bitfinex não vejo divergências aqui no EFR tudo ok então vamos estudar simplesmente Price Action olha cara isso aqui pode ser muito bom muito bem um padrão de quem sabe acumulação por Wyckoff tá por quê? cara a gente teve aqui uma venda climática raleia automático né nós tivemos segundo teste tentou dar um pump muito louco não conseguiu veio aqui fez um spring né fez um spring uma espécie spring check out o que é isso? falso rompimento pra baixo tá e já voltou pra dentro do range agora vamos ver o que ele vai fazer a tendência seria ele vir testar o topo do range aqui tá sofrer uma resistência caiu um pouco depois romper de vez tá aí a gente poderia definir que isso daqui foi simplesmente um padrão de acumulação por Wyckoff como que se opera Wyckoff Daniel? cara o pessoal aí mais roots gosta de comprar na fase D ou é? no momento a gente tá é o quê? numa fase C né quando a gente entra na fase D cara quando ele vier fazer o teste aqui e depois começar a lateralizar de alguma forma aqui dentro tá então eu entendo que a gente ainda tá na fase C aqui foi a fase A esse spring foi uma fase B foi um spring na fase B tá a gente começa a fase C que vai testar lá no topo e depois vamos ver se ele faz aí um novo spring um shake out coisa do tipo aqui né e a gente pode definir que entra na fase D é cedo ainda pra fazer compras eu particularmente não gosto de fazer compra desse jeito como que eu prefiro fazer eu prefiro comprar um pouco mais em cima que seja pegar um pouco mais caro mas na certeza que vai dar certo então se isso daqui for realmente um padrão de acumulação por Wyckoff a gente vai ter que fazer o que? algo assim tá deixa eu só mostrar pra vocês deixar assim mesmo não era pra estar tão pronto aqui tá bom assim nessa grossura então como cara? algo mais ou menos assim tá ele vem rompe aqui depois de lateralizar consegue romper ele faz um reteste eu compro o reteste e aproveito a alta ou então como o mercado tá cheio de falsos rompimentos eu aproveitaria o que? ele fazer uma onda 1 acima dessa resistência tá bom e no que ele faz o reteste eu esperaria ele acabar esse reteste e no que ele rompesse a cabeça de onda 1 eu entraria então eu não entraria de forma alguma antes desse movimento aqui pra mim isso daqui vai ser um possível momento de start ele conseguindo fazer um pivô de alta acima dessa resistência que seria por volta aqui 60 mil dólares ou coisa do tipo tá bom então deu um pump corrigiu acabou a correção entra no rompimento da cabeça ah mas o interessante é você pegar a exaustão porque aí você tem uma razão de se tornar o melhor eu concordo plenamente porém tem uma chance muito grande e você achar que você tá comprando o reteste você tá comprando um movimento de baixa então muito cuidado com isso tá pessoal eu pretendo fazer dessa forma passei pra vocês aí dois modos operandi tá na verdade é três né três modos operandi ou você compra quando ele tiver num possível numa possível fase D dessa possível acumulação por Y-Coffash um pouco arriscado porém é a forma é o jeito que você vai encontrar de pegar é opa estourou o áudio aqui de pegar é o o preço mais baixo possível você pode de repente comprar Bitcoin a 57 58 mil dólares acreditando a alta você pode simplesmente esperar o reteste aqui por volta de 60 mil ou comprar lá pra cima de 61 62 mil porém crente que você tá comprando uma alta eu prefiro esta possibilidade essa oportunidade tá pra evitar falsos rompimentos beleza questão de opinião cada um com o seu cada um cada um prefere aí aquilo que lhe faz mais feliz que lhe dá mais confiança só baixar um pouco o áudio aqui que tá estourando aí um pouco a gravação tá bom é pessoal 15 minutos pessoal até os 15 minutos ultimamente anda chato de se operar né ele anda bem complicadinho de se operar você vê que aqui ele fez chato porque tá lento né cara não tem jeito aqui cara pra mim por 5mate ele fez o que um canal de referência novo nessa região por quê pra mim nós tínhamos um canal de referência abaixo aqui zona neutra deu um pump pegou o primeiro alvo começou a lateralizar aqui pra mim seria um ótimo canal de referência isso daqui cercamos o preço por volta dessa região com base no que eu venho traçando lá lá de trás tá então isso daqui é com base neste canal de referência que eu havia desenhado aqui tá bom lá de trás que já pegou três alvos nossos tá deixa eu só dar um zoom aqui aí meu amigo o seguinte tá lateralizando aqui canalzinho de referência muito do maroto porém no supertrend é surgiu a ceninha vermelha que normalmente serve como uma grande resistência bandas Bollinger apontadas pra baixo que não é bom e o Bitcoin acabou de perder aqui no 15 minutos EMA 360 perdão Triple EMA de 610 e EMA de 200 períodos o que não é nada interessante tá aí batendo na banda inferior de Bollinger tendência que quando ele bater aqui conseguir até furar pra baixo essa banda ele pra ganhar mais volatilidade ele suba um pouquinho tá pode ser que nisso ele retome a alta questão é a seguinte enquanto ele não romper com convicção 58670 58700 vamos colocar aí probabilidade de queda tá ah Daniel pode ser que ele pegue stop aqui com certeza pode tá dando a entender que vai se pegar a paciência a gente toma um loss de 5% quem entrou aí com uma parte pequena do capital não vai tomar mais do que 1% de loss do capital total lembrando não seja louco de entrar com 100% nem entrar ou em um único trade você tem que entrar no trade de uma forma que você perca no máximo 1% do capital ou seja isso daqui é trade pra você entrar no máximo com 20% do capital se tomar loss vai perder 1% do seu capital total tá bom se tomar loss tem chance de não tomar loss aqui e cara dependendo do caso se a gente for stopado a gente simplesmente faz o que a costurada como é costurada pessoal por 5mate a costurada é o seguinte você tomou stop no que você vê a 50% do canal abaixo você já pode até cogitar fazer o que uma entrada vamos ver se tá certo aqui tá uma entrada por short visando short então aqui ó caso seja estopado em 55 330 a gente pode postar um short abrindo esse short em 54 590 com o primeiro alvo lá 53 822 mais um alvo de posicionamento de stop né e o próximo em 52 e 238 quem sabe vindo buscar quem sabe 50 mil dólares faria sentido faria de acordo com um gráfico de 4 horas faria todo sentido do mundo tá bom quer dizer que vai fazer isso não não quer dizer nada quer dizer só que nós estamos no momento em uma situação comproleira é isso né basicamente não faz não é tão ruim assim tá não é impossível nem provável porque se você acompanha a gente sabe que o gráfico de 4 horas ele tá dando entender que a gente pode ir pra 50 mil dólares isso daí faz parte do game tá vai pra lá não sei só o tempo vai dizer pato não tem como eu saber se vai ou não mas eu particularmente acredito que sim no médio prazo é pra ele buscar 50 mil dólares ser uma coerção extremamente saudável não que ele já não tenha feito uma coerção relativamente saudável o bastante pra gente pô agora tá na hora do bitcoin subir né aí quem sabe né mas é isso cara é isso que a gente tinha que observar no vídeo de hoje já peço então antes de você da gente se despedir aqui pô a gente tem um trabalho de vir aqui todo dia gravar o vídeo trava tem que fazer edição meu computador é um processador por ser notebook dificilmente você tem aquele processador de alta velocidade você tem um processador de ultra low battery né que ele economiza bateria extremo é um processador tipo U core 5 não sei o que lá U aí pra editar com esse tipo de processador é terrível terrível ele economiza uma boa energia mas é terrível pra você editar então já viu tanto é que você viu a vinheta como é que travou aqui dá trabalho às vezes tem que editar vídeo às vezes trava dá uns problemas pepino aqui umas loucuras tem que editar fazer umas coisas chatas aqui então tudo que eu peço é que você dê o seu like se inscreva no canal se está inscrito verifique sua inscrição se você estiver inscrito siga a gente no Instagram siga a gente no grupo free do Telegram está aqui embaixo e também cogite fazer parte do grupo VIP por esse vídeo é isso falou fui adiós tchau tchau até mais